Oi! No episódio de hoje, a gente te ensina uma receita super tradicional. Camarão na moranga. No caso, camarão na mini, mini moranga. Camarão flambado na cachaça com muito catupiry e um purê de moranga delicioso. Um purê de moranga? Você falou moranga, mini, mini moranga. Mas o purê é de abóbora japonesa. Poxa, mas é muita confusão pra cabeça, cara! A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar nossas mini morangas. Elas já estão lavadinhas e a gente vai pincelar azeite nelas, cobrir com papel alumínio pra levar pro forno. Se você quiser fazer numa moranga grande, também dá pra fazer. Depois que elas estavam bem brilhantes, a gente cobriu a assadeira com papel alumínio e levou no forno, que estava pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos meia hora, até que elas ficaram mais ou menos macias. Hora de fazer o nosso... É purê de abóbora? Ele é tipo um purê, só que eu deixo ele um pouquinho mais líquido. Vou jogar um pouquinho de azeite. Queria só mostrar que tem azeite. Você já pode colocar a cebola? Pode. Tanto a cebola quanto a abóbora aqui não precisam estar super bem picadinhas, porque a gente vai processar isso. Gente, agora eu vou colocar aqui a abóbora, tá picada, crua. A gente vai dar uma leve refogada nela e daqui a pouco colocar água pra ela cozinhar. Tô colocando aqui uns 200 ml de água. Peraí, essa água branca. Então, o que eu fiz? Na hora que eu tirei o leite de coco da coelha, eu falei, olha, sobrou tanto aqui na garrafinha. Aí eu joguei a água e, como a medida do leite de coco é 200 ml, já foi a medida da água, sabe? Entendi. Eu não gosto de pôr muita água agora, porque eu não quero que ele fique aguado no fim das contas. Porque a gente não vai escorrer essa água, tá com o gostinho da cebola e tal. Então, a gente quer que ela seque e cozinhe. Cozinhe por mais ou menos quanto tempo a abóbora aqui? Não é muito demorado não, talvez uns 15 minutos, 20 minutos. Olha, a água basicamente ceboia já tá virando um purê, né? É, já tá bem nesse. Mas ainda tem uns pedaços que tá precisando cozinhar, mas é essa hora que a gente vai pôr o leite de coco. Esse aqui é o ponto. Ele já tá macio, mas tem uns pedaços que a gente vai processar. E ainda tem um tanto bom de caldo aqui, porque a gente não quer que fique muito grosso. Bom, a gente não pôs tempero nenhum, né? Fora a própria cebola e tal, mas nós vamos colocar sal. E aqui eu costumo colocar um pouquinho mais de sal do que o normal, porque a abóbora é meio adocicada e o leite de coco é meio adocicado. É só provar, né? A gente vai provar sempre. Não precisa acertar tudo agora que a gente pode pôr mais sal depois de bater. Vou colocar um pouquinho de pimenta-do-reino. E o que eu acho que é o mais maravilhoso nessa receita, gengibre. Nunca vi gengibre nesse chão. Assim, é um opcional, mas eu amo o sabor dele com abóbora e com camarão. Eu acho que combina muito. Aff, o cheiro disso é tão gostoso. É bastante gengibre. Sim, eu costumo pôr um tanto bom. Mais ou menos esse tamanho, tá vendo? Esse pedaço que tá pra fora da minha mão. Agora é processar? Sim. Como é que você pode fazer isso que você gosta? Ah, eu adoro! Agora voou. No meu pescoço. A gente tá usando aqui camarão rosa, tamanho médio. Ele já tá limpo e eviscerado só com esse rabinho que ajuda ele a ficar mais em formato, senão ele engruvinha demais. E a gente vai pôr aqui na frigideira com um fiozinho de azeite pra poder dar uma selada nele. Não é show do pular hoje? Eu fã do camarão. Fã do camarão. Gente, eu vou deixar o camarão um pouco aqui, porque ele ainda vai no forno pra esquentar. E o camarão é aquela coisa bem rápida. Eu pus nesse óleo quente, né, um pouquinho de azeite. Vou virar ele daqui a pouco fazendo tchá. Fã do camarão. Depois só vou dar uma flambada, que é um opcional também, né? Tem gente que eu acho que fica meio assustada de fazer isso em casa, será? Mas, né, o show do pular tem que continuar, né, como diria. Ele está performático hoje, entendeu? Ele está animado com essa receita. E olha como que ele já forma, sabe, um pouquinho de uma casquinha. Agora que eu vou temperar. Então vou temperar ele só com o salzinho mesmo e a cachaça já vai dar um gostinho nele também na hora de flambar. Mas não fica gosto de álcool, né, porque ele evapora na hora que você coloca o fogo. Pulo do pulão hoje. O pulão está pulante, né? Gente, olha, só avisar, eu tirei aqui o camarão para o lado, né, para ele não passar do ponto. Eu vou colocar a cachaça aqui, eu vou chegar ela aqui na chama, que ela vai pegar o fogo. Está vendo que o fogo está começando a pegar aqui nela? Aí agora eu vou jogar ela aqui. Uou! Caramba! Deixa ela começar. Que que é isso? Quem que é chefe aqui? Você viu, ainda deu um último... E nossos camarões estão prontos para a gente fazer a montagem agora. Bom, nossas mini morangas que estavam no forno estão mornas, mas você sente, né, elas na hora que você toca, que elas estão macias, mas firmes. E aí eu vou pegar uma faquinha e eu vou abrir uma tampinha. E aí a gente recheou, colocando primeiro o creme de abóbora. Coloca ali um pouquinho de camarão. Termina com o catupiry. Eu ainda gosto de pôr uns camarões por cima, assim, para ficar bem bonito. Depois a gente levou no forno a 200 graus por mais ou menos 10 minutos. E aí tá pronto. Nossa, ficou muito perfeito. Amando o toque de gengibre. Você sente ele lá no sandinho. Nunca tinha provado, assim, é muito gostoso. E é a combinação toda. A combinação combina perfeitamente. Não combina, né? Quando você fizer essa receita, posta lá no Instagram, usando a hashtag ochefeachata, para a gente poder ver. Se você gostou desse episódio, dá um like aqui embaixo para a gente. E se inscreva aqui no canal. Um beijo. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.